O meu lançamento do Luiz Araújo é espetacular! Fala, velho! Eu nunca critiquei! Cebolinha Pedro! Tá dentro! Não adianta fugir! Não adianta se esconder! O pai tá ruim! Tá de volta! Não! Eu peguei a senha! Eu sou o primeiro na fila! Luiz Araújo, te olha nos meus olhos! Me desculpa, cara! Eu nunca... Eu nunca, eu griseguei! Um lançamento espetacular! Muita de cinema! Rola pra abertor Saboninho e vai de um grande ar e cruzamento pra ele! O centroavante craque quer mais um gol do Pedro na temporada! Então toma indiscutivelmente a melhor centroavante do Brasil, a Mano Arival! O cara é seleção, meu parceiro! Se liga! Secou o Mengão! Secou errado, otário! Gol do Pedro! Centroavante craque! Reverência pra você! Eu te amo, Pedro! Pedro! Faz explodir! A maior torcida do planeta é isso aqui! É o Flamengo! Pedro! Bate! Bate no grande lino assim, ó! Eu sou o Mengão, galera! Não adianta fugir! Não adianta se esconder! O terror de vocês, o Coisa Rui! Tá de volta, cara, Pedro! Mais um da fera, Pedro! Coloca no lugar da coisa agora! Flamengo 1, 2! Nova Iguaçu, 0! O Mengão está começando a ganhar títulos no ano! Segura o Mengão que eu quero ver!